A nossa equipe de reportagem está aqui na rua Cachoeirinha, no bairro Ouro Verde, em Varzegrande. Por aqui, um acidente de percurso acabou de acontecer. Segundo informações, a pessoa que estava naquela Fiat Strada, aparentemente, perdeu o controle da direção aqui nesse local, acabou subindo aí, gente. Olha só, o carro está bastante danificado. Quando a nossa equipe de reportagem chegou, o condutor desta caminhonete, uma F250, estava tentando arrastar o veículo. A Guarda Municipal já chega também para fazer o atendimento da ocorrência. E olha só, situação bastante complicada. O veículo está bem destruído. Vamos detalhar por aqui, Júlio Cruz. Olha a frente do veículo, bastante destruído. Aparentemente, ele vinha daqui, dessa direção. Perdeu o controle, bem nesse ponto aí, onde o Júlio Cruz vai detalhando na imagem. E danificou bastante a frente do veículo, rapaz. Olha só, chegou a bater no muro da residência ali, Júlio Cruz. Que prejuízo, hein, gente? Olha aí, chegou a bater no muro da residência, aparentemente. É um canil, bem no cantinho da residência ali. Tomara que não tenha machucado os cães, né? Se tinha cachorro aí, tomara que não tenha machucado os cães. Mas olha só, a frente do veículo completamente destruída, rapaz. E o momento que a gente chegou aqui, os populares acabaram indicando, né? Falaram, ó, tá tentando tirar o carro, tá tentando tirar o carro. Porém, a guarda municipal já estava próxima aqui, já vindo atender a ocorrência. Já chegou aqui agora, então. E vai fazer o procedimento, né? Tomar as medidas cabíveis. Mas realmente, gente, um impacto muito forte. O veículo completamente destruído. E o muro da casa do lado, imagina, né? O susto pra essa pessoa aí, né? Morador dessa residência, já quase 23 horas. De repente, se acorda aí com um barulho, numa pancada muito forte. Realmente, situação complicada. A nossa equipe vai acompanhar todos os detalhes de mais essa situação aqui em Varzegrande. O primeiro passo é, como não houve vítima, é tentar o comum acordo. Coisa que teve esse comum acordo antes mesmo da chegada da viatura. Chegamos aí, a condutora é habilitada. Segundo o esposo, não fez ingestão de bebida alcoólica. Até porque ela, segundo a informação, né? Ela não faz uso de bebida. Como não teve danos a outros terceiros, apenas o proprietário da residência, que já havia entrado em comum acordo. A gente vai só aguardar aí a chegada do guincho aí. Pra remoção do veículo. E em situações como essa, Prado? Entrar em contato via este ósseo. O próprio 190, que vai repassar a informação pra guarda, que tá à disposição da sociedade. Sim. Em situações como essa, como teve o solicitante, o proprietário da residência, a guarda municipal, em pronto atendimento, vê outro local. Se tivesse vítima, a gente ia fazer o teste do etilômetro, tomar todas as medidas possíveis, pra que todas as partes tenham seus direitos garantidos, né? Pela justiça e o primeiro passo, nós que estamos aqui na ponta, né? Fazer esse primeiro atendimento aí, pra garantir os direitos de ambas as partes. Tá aí, esse é o trabalho da guarda municipal aqui em Várzea Grande. Então, essa situação, graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém feriu. Apenas os danos materiais que já foi resolvido pelo local e o trabalho da guarda foi realizado também aqui. E aí Apenas os danos materiais que já foi realizado também aqui em Várzea Grande. Apenas os danos materiais que já foi realizado também aqui em Várzea Grande.